Não, 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 Brasil, esse é o Márcio, a gente se ama, se odeia, tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Não, é que este homem me leva à loucura, gente, este homem me leva à fúria, ele me deixa louco. Não, eu que vou falar, nós combinamos direitinho, eu que vou falar. Habilita na hora. Habilita na hora. Habilita na hora, é online. Sai com o número na hora. Autorizada de Ericsson, Neck, Nobitel, Gradiente, primeira parceira Gradiente, primeira loja a ter online. Tudo que você tem direito, assistência técnica própria e outra, os melhores preços e aparelhos de todas as linhas para você, consumidor, vir aqui, tomar um café, comprar um aparelho celular e sair satisfeito. E vamos falar um pouquinho da F738. Um aparelho que eu estou usando sensacional, pequenininho da Ericsson, um telefone de bolso com 138 gramas, bateria de 24 horas, software em português garantido pela Ericsson do Brasil, 109 memórias alfanuméricas, por quanto? 4 parcelas de R$154,00 ou um bônus de 5% de desconto à vista, que dá R$585,00. Legal, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Light 2, Light 2, um aparelho com carregador inteligente XT e bateria finavente com vibracal, por 4 parcelas de R$99,00 ou R$376,00 com bônus de 5% de desconto à vista. E o CP90 da Gradiente, um aparelho sensacional, garantido pela Gradiente do Brasil e ganha capa de brinde nesta semana, 4 parcelas de R$92,00 ou R$349,00 com bônus de 5% de desconto à vista. Tá, Avenida Pacaembu, Avenida Pacaembu, Avenida Pacaembu, Avenida Pacaembu, 1234, 862-0102, Oscar Freire, 853-9800, Tatuapé, 69410200 e Lapa, 36413833. Downtown Brasil, corre pra cá, vem tomar um café comigo. Tchau.